Irã Jacó, seja bem-vindo ao Conexão Diária com o tema Os animais também são nossos irmãos E não é? Com certeza, agora tem gente que acha pesado isso, né? Falar animal, irmão, como assim? Pesado? Eu não acho pesado Animal é inferior ao homem, já ouvi gente falar isso É, mas vamos falar a respeito disso, né? Quem sabe a gente muda a opinião das pessoas, né? Nós estamos aqui nesse mundo é pra aprender Mas só um instante, você falando do Rio Rapaz, eu lembro quando eu nadava naquele Rio, você acredita? Você nadou ali? Eu nadei no Rio, onde é o Vieirão ali? Ali não existia Beira-Rio, né? Quando eu era criança, ali não tinha Beira-Rio Então ali onde é a Caixa Colombo Federal Morava um amigo meu, de infância Ele não mora aqui mais, já mudou de Ubar E tinha um terreiro comprido E era lá onde é hoje o Vieirão ali E a gente ia lá, tinha uma prainha bonitinha, rapaz Nadava no Rio, normalmente É, tinha peixe, cascudão Olha só E tinha água, volume de água, né? Tinha água, volume de água, é, tinha E Beirão, Ubar Agora você imagina bem, né? Virou um esgotação águia Que coisa, meu Deus Parece que é mentira, mas é verdade É, então Mas os animais Silva D'Aura, boa tarde a todos São sim nossos irmãos Mas antes eu quero mandar um abraço Isso é a minha opinião, né? Mandar um abraço para algumas pessoas aqui Para o Wellington Silva Que me enviou um vídeo muito bonito A respeito dos animais A Marilene Ferrari Que está sempre entrando em contato conosco No Facebook A respeito também dos animais A Alice Rondon Que trabalha hoje na prefeitura Muito envolvida A doutora Gil Sara Foi até a capa do vitrine Também envolvida Se for falar o nome de todo mundo Que tem envolvimento Que gosta de animal É muita gente Estou citando só alguns Quero mandar um abraço também Para o pessoal lá da Padaria Pão Gostoso O Kaique A Patrícia A Alessi Que veio falar comigo Ela é da Bahia Mudou para o bar Está assistindo o programa Assiduamente Mandar um abraço para você também Viu, Badaro? Legal Encontrei também com o Italiano Eu esqueci o nome dele agora Lá na Parma Móveis Mandar um abraço para você Trabalha lá na Parma Bacana Um abraço para o pessoal da Vitória Pet O Adriano Aniversário domingo passado Um abraço Viu, Adriano Você está sempre também Auxiliando dentro do que você pode Em relação a essas campanhas Para os animais E o Carroceiro Carlinhos Que me deu assim Realmente um show De compreensão Trata bem os seus animais Um abraço para o Carroceiro Carlinhos E a dona Fatinha de Oliveira Que mandou para mim um e-mail Dizendo assim Que no dia 30 de agosto Agora é aniversário Do seu filho Igor Oliveira Que é um rapaz Que vai completar 20 anos Não perde o programa Está sempre sintonizado no programa E diz que tem um filho maravilhoso Viu, Igor? Sou a mãe, te ama E ele trabalha hoje Como fotógrafo lá do Claudinei Estudos Ah, legal Um abraço também Para o pessoal de lá Viu? Muito bem E eu quero dar uma notícia Assim desagradável Hoje aconteceu Infelizmente Fez a passagem Morreu O pai da nossa amiga Marley Peretti Sim O senhor José Dias O corpo está sendo velado Lá na capela Do cemitério E vai ser transferido Para Guidoval A partir de uma hora Onde vai ser feito o enterro Em Guidoval Então Minhas condolências Sentimentos A família De Marley Peretti Que até já esteve aqui No programa Sim Conosco Pois é Olha A gente prestar atenção O que é o reino Os reinos que existem Na natureza Mineral Vegetal Vegetal E animal Não é isso? Sim Se nós somos animais O outro que não é racional É o que? É irmão da gente É do mesmo reino Sim Se é do mesmo reino O que é reino? Tem um reino Tem? Todo reino Tem um reino Quem é o rei de todos os reinos? É Deus Ele é o criador Ele é o criador De todos os reinos Mineral Vegetal E animal Se você observar bem Como que um serve o outro O reino mineral Por exemplo Que é a água As pedras Ele precisa de alguma coisa? Precisa da gente? A água precisa de você? A gente que precisa Olha só Não precisa O reino mineral Não precisa Nem do vegetal E nem do animal Vamos agora passar Para o reino vegetal De quem que o reino vegetal precisa? Precisa do reino mineral Precisa da água Sem a água O reino vegetal Não cresce Não prolifera E o reino animal Totalmente dependente Dos dois reinos Tanto o mineral Quanto o vegetal Isso mostra até Até uma certa hierarquia A gente prestar bem atenção A medida que evolui Vai criar uma dependência A medida que evolui Serve mais Quanto mais a pessoa O ser humano Serve Desinteressadamente Sem segundas intenções Movido apenas Para um sentimento De amor Mais ele mostra O seu grau Grau de entendimento Grau de espiritualidade Grau de amor interior Então Até uma pessoa Falou uma coisa No Facebook Assim O Irã está cuidando De animal Mas não está cuidando De criança Falou assim Mandou esse recado Através de uma pessoa Que me falou Veja só Eu acho que Tem hora para tudo Claro que eu também Dentro da minha condição Eu auxilio Quem puder E tiver a minha presença Quando eu puder Só de me visitar Se eu for listar Aqui o tanto de palestra Que Irã Jacó já fez Em escola De forma gratuita Que ninguém nem fica sabendo Que ele não faz questão Porque ele fica sabendo Tantas mães que ele atende Só aí já Pelo menos eu sei disso Particularmente Mas existe esse comentário Quando a gente vê Alguém que é envolvido Com um animal A pessoa fala logo Ah mas tem tanta gente Precisando Claro que tem Mas olha Tem uma música Roberto Carlos Que diz assim Que flores diferentes Vivem juntas Toda pessoa É diferente da outra Cada um tem uma função Deus dá uma missão Para cada um Tem gente que tem propriedade Tem talento Para poder lidar com criança Eu não tenho muito talento Para lidar com criança Vou ser sincero para você Mas eu tenho um talento Melhor do que Para criança Não estou falando Que é bom Que é excelente Mas algum talento melhor Para lidar com animal Desde menino Fui acostumado A ter animal Dentro de casa Eu tinha 12 gatos 3 cachorros Criação de galinha De galo De galinha De pombo Papagaio Tudo que vocês puderem Imaginar de animal O tipo que eu gostava E gosto ainda do animal Porque eu acho assim Que eu sinto eles Muito desprotegidos Como as crianças Algumas também são Crianças de rua Mas eu vejo assim Já com tanto de pessoas Envolvidas em auxiliar E a gente também Está aí para auxiliar Dentro da condição da gente Claro que eu vou repetir Tem hora para tudo Tem hora para cada coisa E esse programa de hoje Nós estamos dedicando Aos animais Porque afinal de contas Como eu disse Na minha opinião Minha maneira de entender a vida São sim nossos irmãos São sim E olha Eu fico assim Triste de ver uma pessoa Que não tem assim Um sentimento Por um animal Às vezes maltrata Quantas e quantas A gente vê a pessoa Maltratando o animal A gente passou um vídeo Na televisão Tem um país aí Que diz que o animal É filho do diabo Que o cachorro Aliás É filho do diabo Está fazendo matança De cachorro Por uma crendice Tola Uma crendice Uma crendice Idiota Não tem nada a ver Não tem nada a ver Você vê que superstição Quer ver como é que aquela força Como eu falei no programa passado E falei hoje numa palestra Que eu dei na Parma Que uma pessoa me falou na rua Que disse assim Irã Eu nunca vi na minha vida Aquela força ruim Tão forte como eu estou vendo ultimamente Nós precisamos de rezar muito Mas é verdade É verdade Você liga a televisão Você fica apavorado De ver Aquelas coisas Do que acontecem Crimes horrorosos Então os animais Eles fazem parte da natureza E nós fazemos parte da natureza O homem não pode ficar A parte da natureza Ele é incluso nela Ele está dentro dela Pertence a ela Não é? E infelizmente É o único ser Que se sabe Que está destruindo a natureza Você conhece algum outro que destrói? Não Não tem nenhum cachorro Destruindo a natureza A natureza tem o equilíbrio dela Exato Não tem nenhum animal Que mata por prazer Que mata por orgulho Por inveja Por ciúme Por vaidade Nada disso O animal mata Para sobreviver apenas Nós não Nós não Eu não estou no meio disso não As pessoas Fazem isso às vezes Matam às vezes Por bobagem Não tem assim Uma certa Uma certa assim Deus mesmo dentro de si Então Quando a gente vê Eu pelo menos vejo Um animal desprotegido Um animal que está carente Eu fico assim Sentido E dentro da minha condição Que é muito pequena Auxilir Aconteceu comigo esse ano Uma coisa impressionante Que eu não sei se eu falei aqui Foi dia 12 de fevereiro Logo depois do carnaval Fui fazer uma caminhada Na Beira Ri Olha que eu estou passando ali Perto do Tabajara Uma vira lata Uma cachorra Começou a me seguir na rua Aí eu achei que era a impressão E parei Parei Ela pegou Parou Aí eu saí correndo Quando eu comecei Ela começou correndo É de mim Aí eu parei Ela parou de novo E as pessoas na rua Começaram a rir Aí você arrumou Uma companheira aí Brincando né Olha Ela me seguiu Mais de uma hora Na Beira Rio Até eu chegar lá Na minha casa Onde eu moro Entrou dentro do prédio E não quis sair mais E eu falei Como é que eu faço Eu não posso criar uma cachorra No prédio O que eu fiz Pedi o meu irmão Ibrahim Doutor Ibrahim Jacó Filho Lá na clínica dele Num porão Lembra Pedi pra deixar ela lá Ele permitiu Levei ela pra lá Tratei dela Tá lá Você me cuidado Aí outro dia me liga uma pessoa Tem uma aqui na rua E tal Você podia ficar Pega a cachorra Levei a cachorra pra lá Tô podendo fazer Então eu tô observando Pra eu poder vir falar Isso aqui pra você Que tá me vendo e me ouvindo É preciso ter vivenciado Alguma coisa É preciso ter dedicado Algum tempo da minha vida A esses nossos irmãos Pra saber o que eu tô falando Tá Porque as vezes É muito fácil Ah vamos ajudar Moço Vai o cachorro Aí toma aí um dinheiro Pra você comprar ração Mas a vivência Da preocupação Devei a cachorra no veterinário Preocupação da cachorra Se ela tá doente Não é Aquela coisa Aquele feeling Aquele sentimento Que a gente não sabe explicar O que que é Né Você vê que quando eu chego lá É impressionante Badaró Eu faço assim Sem fazer barulho Quando eu entro dentro da clínica Ela já sabe que eu cheguei Pelo sentimento Porque não tem barulho Não tem nada Como é que ela sabe Que sou eu Não é outra pessoa Que tá chegando Então tem coisas muito assim Especiais Nos animais Que nos ligam a eles Tem vários relatos Do que aconteceu Nos Estados Unidos Uma família mudou Pra um outro estado Numa distância assim Badaró Como se fosse por exemplo De Minas Gerais Ao Rio Grande do Sul Mudaram E largaram o cachorro lá Dois anos depois O cachorro apareceu Lá onde eles tinham mudado Pra onde eles tinham mudado Já tem um fenômeno Chamado psi O cachorro tem uma coisa especial Chamada psi Que eu ouvi falar Que me falam Que é uma coisa assim Diferente Como se fosse um radar Ele pega as coisas E outras coisas Que nós vemos por aí De vários exemplos De animais Que quando o dono morre Manifesta alguma coisa Fica sentido Já teve caso Tem aquele filme bonito Que o cachorro ficava esperando Como é que chama o filme Eu esqueci o nome do filme agora O filme é lindo Com aquele ator famoso Esqueci o nome O filme Aquele filme Aquele ator É, não estou sabendo Coisa de velho Igual Lá na academia Um rapaz do dia Quem que é seu pai Tem que perguntar Quem que é o pai Quem que é a pessoa Mas Mas de qualquer maneira Que nós possamos Nos conscientizar De que Existe Na vida No mundo Tudo foi criado por Deus E se é criatura divina Tem que ter amor Tem que ter carinho Tem que ter respeito Sempre ao seu lado Que chama o filme Isso Sempre ao seu lado Isso mesmo Né? Isso mesmo Sempre ao seu lado É o Richard Guia? Richard Guia, exatamente Então você está mais novo que eu Viu? Pois é Demora um tempo Assim que fica percorrendo É Aí chega Isso existe Você sabe, né? A gente pode lançar Um problema na mente Por exemplo E fazer outras coisas Que lá Tem um outro setor Do cérebro Que vai procurar E depois a resposta Aparece Isso é verdade É comprovado Fato sim Então voltando ao assunto Nós nos dependemos Nós precisamos Um do outro No mundo E os animais Não estão aqui a toa Não Se foi criado Quem criou? Foi Deus? Se foi criado Está aqui Porque tem algum motivo Né? Então não nos cabe Ficar maltratando Não nos cabe Ficar julgando Pessoas que gostam De animais A gente que acha graça Debocha Rir Né? Não é só de vir Não, de várias pessoas Fala isso Ah lá O fulano Mexendo com aquilo E tal Mas não sabe Por que Por que Que a pessoa gosta tanto Quantas e quantas vezes Às vezes eu vejo Uma pessoa exaltada Por certas coisas Eu fico Gente, como é que uma pessoa Pode ficar tão feliz Vendo uma coisa daquela Quer ver um exemplo? Vou ser sincero Para vocês O que é agora? Essa idolatria Com jogador de futebol Eu fico rindo Pronto Agora falei O que eu estou pensando Eles ficam idolatrando Os jogadores de futebol Neymar Neymar Idolatram E para mim Eu fico vendo aquilo Eu acho aquilo Uma coisa absurda Mas alguém olha para mim Cuidando de um cachorro Olha que coisa absurda Verdade Olha, isso são referências Isso são coisas de cada um de nós Eu não vou ficar julgando a pessoa Porque ela fica idolatrando O jogador de futebol Mas eu quero que a pessoa Também respeite Quem goste De outro tipo de coisa Não é verdade? Com certeza Então nós temos assim Essa Deus dá para nós assim A escolha O livro de escolha O que você quer fazer Da sua vida Então eu espero que a gente Se una Nesse propósito Da sementinha do bem De ter assim Consideração Carinho Apreço Por esses nossos irmãos Que são irmãos sim Para mim Que estão no mundo Que vieram ao mundo Estão convivendo Nessa grande esfera Chamada terra Que está girando Sem parar E junto Todo mundo junto aqui Para poder aprender O que a vida é Os animais Eu enxergo Que eles são colocados Aqui na terra Foram colocados Eles trazem equilíbrio Para a humanidade E até para a nossa espiritualidade Os animais Trazem esse equilíbrio Na medida que a gente consegue Respeitar os animais Respeitar também as plantas A pessoa que cultiva Uma planta em casa Que tem um animal em casa Ela tem mais equilíbrio Ela consegue enxergar Mais Deus Provado Consegue ter mais harmonia Na sua casa O desequilíbrio Existe por quê? Muitas vezes Por causa da ignorância Às vezes a pessoa Pega um cão Depois está com muito problema Está muito atarefado Não dá conta De cuidar desse cão Solta de qualquer maneira E aí Achando que o cão É igual a isso aqui Que você despeja E põe ali Não pode Esse é um problema Seríssimo atualmente Que a gente vê acontecer Direto Até mesmo pássaro Tem gente que às vezes Pega Vou soltar esse passarinho Morre logo em seguida Porque o passarinho É bobo Acostumado em gaiola Não vai conseguir Se cuidar No meio ambiente Aí o que acontece também A pessoa tem lá os cães Você que tem Cachorro em casa Principalmente se for fêmea Tem que fazer a castração Ou tem que fazer A injeção Do Anticoncepcional Para que Não tenha filhotes Por quê? Quando tem o filhote Aí Nasce de uma vez Oito Seis filhotes Estão lá A pessoa fala Não vou dar conta disso Junta tudo dentro de uma sacola Coisa mais grosseira que existe Joga na rua Leva aquilo e solta na rua Gente Isso é um absurdo Aí acontece o desequilíbrio Muitas vezes por Falta de conscientização Ignorância mesmo Cultura antiga Que a pessoa não Não evolui Não consegue enxergar O dano que está causando Despejando esses animais E muitas vezes por maldade E muitas vezes por maldade mesmo Tem gente que é maldosa mesmo E que salta por maldade E acha Que se dane para lá Esse bicho Quero saber desse bicho Que não Tem gente que dá vassurada Em cachorro Filhotinho Aí o filhotinho fica meio embolado Está meio aprendendo a andar Aí chega na beira Já falei que eu não quero Essa porcaria Já presenciei isso Me deu vontade de chorar Coisas terríveis É coisas absurdas Que a gente vê Pessoas que maltratam Ou seja Está trazendo desequilíbrio Para a sua vida Um ser que foi colocado aqui Para equilibrar o mundo A gente faz o desequilíbrio E nós estamos vivendo Uma cultura Principalmente aqui no Brasil Onde tem muita fartura De carne Em que infelizmente As pessoas estão olhando Para bois Galinha Enxergando bifes Não estão enxergando Seres vivos ali Eles existem para servir A carne é importante Agora Da forma que está existindo Destruindo Devastando florestas Para fazer pasto Para boi Pastar O jeito que a gente consome Consome carne no Brasil Onde as pessoas sentam E comem carne Uma tarde inteira Em churrasco Isso é um absurdo Isso é uma ignorância Isso é um atraso Isso é uma vergonha Isso faz mal para a saúde Faz mal para o espírito Faz mal para tudo Que está em volta A carne Você come ali Aquele pedacinho de carne Que não deveria comer Todo dia Acho que a gente tem que Buscar outra fonte de proteína Que existe E não comer carne Todo dia De repente começar a saltar Já começa assim Ao invés de comer todo dia Já vou comer Tipo três vezes por semana Já vai ser um grande avanço Na sua vida Ao invés de comer carne vermelha Três vezes por semana Vou comer uma vez por semana Carne vermelha E duas vezes Vou comer carne branca Já vai começando a filtrar O organismo Já vai filtrando A energia da sua casa Eu penso dessa forma Fala Mas que imbecil Está falando Isso tem a ver Com aquilo que você estava dizendo Cada um pensa de um jeito Gente que está vindo agora É ruim de eu ficar sem minha carne Faz parte da cadeia alimentar Meu amigo Eu sou predador Eu gosto de carne Já ouvi gente falar isso também Tem um amigo meu que falou Eu gosto de carne De preferência Sangrando Com cerveja Eu acho que Quanto mais a gente tiver agarrado No chão Quanto mais a gente tiver Aflorado o nosso instinto animal A gente vai agir enquanto animal Quanto mais a gente tiver Querendo Estar mais elevado Mais etéreo A gente vai ficando Não que eu esteja etéreo Estou longe disso também Eu sou chegado numa carne também Mas acredito que a gente tem que começar Pelo menos a acender uma luzinha Na cabeça da gente Para começar a prestar atenção Nessas coisas Começar a Tentar Evitar Adoro carne Se pudesse comer todo dia Se pudesse comer um prato Mas eu sei que se eu comer todo dia Vai me fazer mal Não vai ser legal Vai ser A digestão mais difícil Mais complicado De se fazer E a carne tem também Infelizmente aqui no Brasil Ainda muito arraigado O sinônimo de status A pessoa acha que Quem come sem carne Está comendo mal Fulano coitado Está bem Tem bife todo dia em casa Mas é uma ignorância Que a gente vem de uma cultura Muito atrasada ainda Onde a pessoa acha que quem tem Dizem que O pessoal no Japão Fica a besta de ver Como é o restaurante japonês Do Brasil Que isso não existe no Japão Que essa fartura de peixe Que se come aqui Tudo lá não existe As pessoas são mais regradas Nesse sentido Dizem que O que se come de carne no Brasil É um absurdo Esses rodízios de carne Essas churrascarias Que servem só carne Que a pessoa senta e come carne Na hora que entra Até na hora que sai Isso é um absurdo completo Para a questão da saúde Para a questão do meio ambiente Tem que ter cada vez menos gado no pasto Tem que ter floresta Tem que ter mata A gente tem que ter um consumo racional de alimento Saber que tem que comer De forma equilibrada E não essa forma desesperada Essa propaganda do imbecil Perguntando É fribô Eu não sei o que Que palhaçada Para de comer carne gente Que besteira Vamos comer de forma equilibrada Sabe Que a gente vai Se imbecilizando E achando que tudo Aí vem o presidente falando que Olha o sinônimo Olha o que vem daquele atraso cultural Está dizendo O Lula enquanto era presidente Falou Nunca na história desse país O brasileiro comeu tanto frango Igual está comendo Mas para que comer tanto frango Aí você fica imaginando Vai dar crença de cada um Mas você é cristão Acredita que tem que haver um equilíbrio no mundo Será que a gente está comendo frango Porque precisa de proteína Ou porque é gostoso Será que a gente está comendo E aí já nasce o pintinho Ele fica lá naquela granja Fechado Com aquela luz artificial De noite Só comendo Comendo Em 20 dias O bicho já está um monstro Aí pica aquilo tudo De qualquer jeito Leva Olha o quanto que a gente está Fazendo Industrializando Processos Que tinham que ser Harmonizados Que tinham que ter Um pensamento em volta O negócio é assim E o frango Coitado Toma um choque Já mata Arranca a pena Aí daqui a pouco está em casa Aquele franguinho bonito Você coloca light Adoro A pele do frango Uma delícia Com aquele alho Maravilhoso Muito gostoso Mas A gente não pode desequilibrar A gente tem que entender Cada vez que a gente vai comer Eu ouvi isso uma vez Eu comecei a prestar atenção nisso Eu vi que faz uma diferença O momento que você vai comer Observa o seu prato Imagine de onde veio aquela verdura De onde veio aquele arroz De onde veio aquele feijão De onde veio aquela carne E agradeça a Deus Cada uma das pessoas Que trabalharam Para aquilo estar ali No seu prato Naquele momento Imaginar A partir do momento Que a gente imagina isso E come Sabendo que Isso não é simplesmente gosto Para empurrar da boca Para dentro Mas não Isso é energia É isso que mantém O nosso corpo físico vivo Se a gente presta atenção nisso Come com calma Observa Então Aí se a gente começa A observar E toda vez que você vai comer uma carne Você agradece a Deus Por aquela carne E pede perdão Ao animal Por estar comendo aquela carne Falou Muito obrigado Por estar me alimentando Alimentando a minha família Porque eu sou a carne Quando a gente pensa nisso É forte A energia é outra Você come E o alimento Começa a fazer muito mais sentido Na sua vida Mas a gente está distanciando disso E está começando a viver Enxergando carne Só como um bife A pessoa pega aquele pedaço E fala Cara, você já imaginou Que aquilo É um ser vivo Que foi judiado Que morreu Que chorou Para morrer Para estar lá na sua mesa Olha só Isso é muito forte Eu já passei A minha mãe Que sabe disso Coitado O que ela sofreu comigo Quando eu era criança Na época Eu não via esses frangos prontos não Na minha época de criança Comprava galinha E matava em casa Aí quando chegava na hora Altamente traumatizante Traumatizante Eu sou traumatizado Minha mãe pegava galinha Colocava no chão Colocava o pezinho Em cima da asinha dela Quando ela ia com a faca Cortar o pescoço Eu ia É impressionante E eu não vou comer galinha Porque eu tinha visto A galinha viva Rapaz, mas que coisa impressionante E é verdade mesmo Quando você vê um animal vivo Depois você vê É complicado Os índios Que são tidos como primitivos Um índio para matar um animal Uma caça Para servir de alimento Ele faz todo um ritual Ele pede perdão à natureza Inclusive está tirando essa vida Ele tira essa vida Mas ele tem uma justificativa Dizendo eu estou Me alimentando Mas eu peço perdão à natureza por isso Hoje em dia está tudo automático Você chega no shopping Aquela carne artificial E tal Virou A carne virou um pedaço De qualquer coisa O animal virou qualquer coisa Serve só para Para poder curtir O cachorro está na moda O cachorro saiu a moda Joga ele para lá Então assim A gente tem que buscar esse equilíbrio Conforme estou dizendo Estou dizendo que eu sou santo não Mas pelo menos Já estou prestando atenção Nessas coisas Estou começando a enxergar Enxergar que faz uma diferença Quando eu coloco em prática Esse tipo de atitude A minha vida muda para melhor A vida de quem está em volta Muda para melhor Agora quando a gente está Simplesmente só comendo Desenfreado De uma coisa muito louca O organismo responde De forma esquisita também Vai ficando esquisito Com certeza E vai ficando uma geração De obesos Uma geração de pessoas Que estão comendo Só pelo gosto E não estão entendendo O ritual da comida Por que que vale a pena Por que que a mulher Tem que perder o tempo mesmo O homem quando puder Ajudar também Perder um tempo Preparando o alimento Porque o alimento Que é preparado E é pensado Ele faz Ele é muito melhor Para o nosso organismo Do que aquele Que é por obrigação Fazer essa porcaria E dá uma diferença enorme É E pessoas estão muito desesperadas Em ganhar dinheiro Do que viver bem Achando que Ter o dinheiro Aí a pessoa arranja Cinco, seis, sete cargos Não dá conta Daquilo tudo A mulher não dá conta De cuidar da casa E de trabalhar fora O homem não está dando conta De ajudar a mulher em casa Aí coloca uma funcionária Para trabalhar em casa Que também está revoltada Porque ganha pouco E vai gerando Uma energia esquisita Em volta dessa estrutura familiar Que vai ficando toda estranha E aí Vai embolando tudo E coisas que são simples Você falou aí Em energia Você já ouviu falar Que por exemplo Uma pessoa quando tem um animal Por exemplo Um cachorro Vamos lá O cachorro é o mais Chegado ao homem Que se vai acontecer Às vezes uma coisa ruim Que a pessoa Descarrega primeiro No animal Você já ouviu falar isso? Dizem que sim Dizem que é verdade Quando uma pessoa Vai acontecer alguma coisa Negativa com a pessoa O animal sente E O animal sente